Olá a todos, mais um vídeo da sessão Fundos do Baú, o Velharias, onde eu falo de gibis antigos E aqui eu trago a vocês Storm Vol. 2, a última batalha, certo? Ainda na Cracolquilus, do lançamento da primeira edição de Storm, pela editora Tundra, certo? Tem vídeo no canal, vou botar o link na descrição da primeira edição, lógico, a edição anterior a esse gibi E aqui, lançado em 1979, na Holanda primeiramente, a gente tem essa edição aqui de outubro de 89, para a editora Abril O segundo capítulo da saga de Storm, publicado em 11 volumes para a editora Abril, de forma incompleta E que agora a editora Tundra traz para a gente, ainda vou fazer o vídeo avaliando a edição em si Mas eu estou pegando as edições da Abril, que eu devia ter feito isso antes de receber o gibi Foi mal aí pelo vacilo E aqui a história de Storm é bem fantasia com ficção, minha gente É uma fantasia e ficção e um pouco de capa-espada Ele mistura tudo um pouco Uma mistura agradável, inclusive, dos dois gêneros É muito legal, ele mistura até Spartacus aqui, nessa parte do gibi E agora, para quem achava o roteiro de Storm, um tanto água com açúcar, meio monótono, meio óbvio até Eu diria que vai se surpreender aqui com essa edição Enquanto na primeira edição parecia um negócio bem simples, aqui na segunda edição a coisa vai ficando mais interessante Da mesma maneira que o roteiro também não é só, ai meu Deus, que elaboração Mas a história em si vai ficando muito mais interessante, muito legal, muito divertido de se explorar O Storm aqui precisa ir para um desafio muito louco Das cidades, de todas as cidades da localidade Para poder salvar Carrots, como é chamado aqui Ou Ember, não sei porque traduziu como Carrots, a companheira de Storm E aqui ele vai se unir a outros guerreiros para poderem vencer o desafio da nave da morte Onde eles entram aqui com o guardião E o guardião vai mostrando os passos para eles até certo ponto Onde eles possam sobreviver Muito legal essa história, muito interessante, eu achei Me surpreendeu, né, depois do... Meio, não diria marasmo Mas uma história um tanto quanto óbvia da primeira Parece que aqui Storm, ele já começa o seu crescente, né Com o roteiro aqui do Saldun, certo Aqui o Storm também tem ajuda, né Da bela guerreira às vezes, né Ele ajuda ela aqui no desafio Uma personagem bastante interessante da história, né E ela vai rumando justamente para esse ponto da ficção científica Meio louca, né, uma ficção científica bem avançada E tudo isso composto pela arte maravilhosa Meio surreal até, né O Storm entra na boca de um gigante Que na verdade eu não vou dizer o que é para não estragar, né Ah, e isso tudo composto pela arte maravilhosa, né Do Dom Lawrence que por si só já faria de um gibi ser muito bom, né Como eu disse no começo, a editora Tundra lançou a primeira edição, né Do Storm integral com as quatro primeiras histórias que a editora me publicou Eu vou trazer para o canal até a edição sete que eu tenho, né Mas logo depois de terminar das quatro Eu pretendo avaliar a primeira edição da editora Tundra Que eu recebi, muito bonita Podem ver no link que eu vou botar na descrição do vídeo Assim como o link do site da editora Concordam, discordam Para que se quiserem comprar a número 1 e o número 2 Que já está na pré-venda Concordam, discordam Diga o que acharam nos comentários Se inscrevam no canal Apeçam as notificações Obrigado a todos E saudações